A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você salvou os meus filhos. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me salva também, doutora, por favor. Helena, vou entubar, vou passar anestesia geral e pedir sangue. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Eu também não posso perder mais tempo, Rodrigo? Eu tenho que tirar o útero. Doutora, se eu morrer... Providencie o material para esterectomia. Doutora, se eu morrer... Esquece dos nomes, doutora. Os nomes dos meus filhos. Os nomes dos meus filhos, doutora. Fala meu anjo, eu estou ouvindo. Francisco e Clara. Francisco e Clara. Uma linda menina. Fala meu anjo. Fala meu anjo. Fala meu anjo. Está feliz, meu amor? Muito. Já escolheram o nome? Clara Desde menina Sempre que eu sonhava Ter uma filha Já tinha o nome escolhido Clara 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 Francisco Clara Ocompanides Ocompanides Almere Mario Isso que você faz Marta não tem perdão Claro Você mesmo disse que eu sou Detestável Eu disse Eu disse que você era detestável Agora há pouco Quando eu saí daqui Só que agora, Marta Você também É insuportável Não aguento mais Ninguém aguenta mais Eu quero me separar de você, Marta Eu quero ir embora E se a Nanda Quiser Ela também pode viver comigo Ela e os filhos Que bela frase Para final de capítulo De novela Linda Estou comovida Pois se separe de mim Se você quiser E leve a filha Os netos E se o pai da criança aparecer Fique com ele também Porque depois de tantas mentiras É bem capaz Esse sujeito ser duro Mais duro Do que nós E eu tenho certeza Que a Nanda Sustentava esse garoto Com o dinheiro Que eu mandava daqui Com tanto sacrifício Com o dinheiro Com o dinheiro